Se inscreva no canal Dinho Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fica todos com Jesus Cristo. É de uma filha do Fina da Rindos, que foi dono disso aqui, o meu marido era do Recife, aí construiu esse prédio aí. Mas tá habitada essa região, não tá muita gente? Aqui tá bom. Quem quer arrumar as ruas direitinho, né Luís? Vamos lá chamar Luís pra morar nessa casinha vazio, Luís abandonar o pé de serra, velho, vamos lá. Não, não abandono lá não, rapaz. Tem um bocado de casamento, Adão, mas eu não quero não. Já tô, velho. Não arrumo no tosse de sete. Eu só, só saio dali, quando eu não puder mais fazer as coisas, eu vou pro abrigo dos velhos, vou morrer. Não, vai não, filho, você tem família, eu vou cortando você, rapaz. Tem, mas eu vou pro abrigo dos velhos. Vai de um velho, que é de canto. Quem é abandonado da família dos filhos, mas você tem família. O bananjeiro tá lá, diz que nunca vi uma coisa tão boa. Aonde? No abrigo dos velhos, pato. É porque tem muita amizade, né? É o papato e a sobrinha disse que ia buscar, e ele foi. Diz, eu vou passar os dias de São Vicente, mas isso aqui eu não abandono não, vou ficar. Morrer de velho aqui. A quem é o homem, Luís? O bananjeiro, cantador de viola, o morenão dos Nicolau aí de São Vicente. É, não, Luís, mas aqui não é lugar do Cabo, tá, não? Uma família do Cabo, um filho, um filho, um filho, um filho, um filho, um filho. Vem pra casa da... Dando põe na gente, dando no resto, caducando. Aí é bom. Aí vem. Vai no meio do mundo sem o Cabo saber quem vai tomar conta do Cabo. Vem pra casa... É? É que ali é pra quem não tem família mesmo. É. Vem pra casa da sobrinha ali, aí deixa eu vou ir embora lá comigo. É que eu nunca vi uma coisa tão burra. É que faz amizade, Adão. Pode ir embora, tá lá. Mas rapaz, a senhora não tá aqui, amostra a porta, não tinha. Não abri duas. Conversar com ela. Eu acho que aquele animal deve estar muito burro. As pernas burras, mas é que acerta o outro. Aí essa mulher que armou o senhor de idade... É a irmã dele. Ah, a irmã dele. É a irmã dele. É a irmã de esperança. Sim, aí ela pegou uma cara de braço magro. É a juiz, que ela queima a mesa. Faz a gente, a gente riu tudo. Não tem mulherão, Donato, né? Ah, não, mas tu era forte ou não demais, não era? Era, não, era normal. Normal não. Você não era normal não, porque eu vi uma foto. O pessoal até pediu pra ver aquela foto. Você era um amor danado, não era, Luí? Não, não. Que tu viu a foto ali. Que tu mostrou, tu não mostrou algo de foto? Ah, eu acho que eu ia buscar... É, o pessoal pediu pra ver aquela foto. Eu falei, aí o pessoal pediu. É que foi devido ao AVC, não foi? O AVC, ele lasca a pessoa mesmo. Não colhe os negros. A maior foto que eu vi, aquela de você em pé. Quando o Luiz Anjo vim comer o feijãozinho ver, aí a gente mostra outra foto do álbum. Pia, com ele diferente. É. Era diferente, mas nem o cara do Luiz. Olha o rapaz no dedo. Quando for mais na frente. O primeiro detalhe que eu tirei pra tirar o documento. Quando eu comeu ela. É. É porque tem uma foto dele em pé no meio de um roçado. Não sei se o que era, no terreiro. Era um cabão danado. É. O tempo da rede de margem. Agora o Luiz, depois de ver, ficou grosso. Tô ficando na goçura no Tonero. Pra mim, as caças não dá mais pra ele. Eu tenho que caixar a costureira que fosse uma roupa pra mim. Vou mandar pros reloques dessa largura. Que... Tem que ser... Tem que ser... Quatro metros de... De... Que, Adam? Perguntar no futuro. Pô, rapaz, eu... Porque é... Tem que dizer rock, dizer rock, né? Aqueles caras de dizer rock são mais rindo que... Que, porra, de... Não me conhece eles? O Luiz é um filho da gente. O Luiz é um tio, era uma vestida triste, né? É. Adam, aproveita e conta aquela história que tu contou do rádio. Que... Vou contar. Era uma tia minha. Nós tudo menino. Pequenininho. Porque tu já contou uma vez, mas o povo gostou tanto. E não sabia o que era o rádio, sabe? Aí apareceu um velho da voz de Oliveira, juntada de Abidia do Ouro. Ah, sei quem era. Foi com a mala nas costas, fazendo toda a cordada de ouro. Leão, toda a cordada. A Abidia do Ouro. A Abidia do Ouro. Era. Era da voz de Pozinho, hein? Não, de Oliveira mesmo. Aí, você pode... A Abidia nem nasce a coxa. Aí, começaram a gente, apareceu aquele rádio. Botou o rádio, que tinha um canarim na tela, assim. Aí, ela apareceu com o rádio, um daquele novo, aí vendeu. Vendeu um... Isso faz muitos anos. Faz muitos anos. Eu era menino. Com sete anos, oito. Era bem bonitinho, banhado a outro. Aí, o rádio deixou o rádio e não ensinou o rádio de ligar. E não ensinou de ligar ele? Não ensinou, não. Deixou, ligou e foi embora, deixou falando. Aí, o rádio falou a tarde todinha e entrou pela noite. Quando foi sete horas da noite, o rádio começou. Você pare, pare isso aí, que eu vou dormir. Vocês já conversaram muito hoje. E sentado na mesa. Sentado na mesa, ele faz tudo em redor. Com as mãos afim, ouvindo. Aí, você me pare, viu. Você me pare, que você já conversou a tarde todinha. Eu já rádio pela noite, vai dar sete horas. Eu vou me deitar, vocês se calem. Aí, cadê o rádio de calar aqui? Só se descarrega a tua elemência. E ele não ensinou ele de ligar. Aí, ele disse, vai aí. Quem você manda na minha casa? Pô, eu. Vocês não querem respeitar a minha casa? Porque chegou a hora de eu dormir. E vocês não querem deixar eu dormir? Cabe conversando besteira. Aí, foi lá dentro, pegou um oito marcado. Sentou e foi assim. Rádio ficou só a lama em cima da mesa. Até a gente ter rumbido. Aí, ele disse, me respeitou. Minha tia, tadinha, pareceu uma criança. Tia doca. Aí, minha tia disse, que é isso, não faz isso não, Antônio. Que o pobrezinho de coração diz tanta coisa bonita a gente hoje. E você vai matar os homens. Eu vou lançar o diabo pra porra da mulher. Aí, ele era quem, ele? Era um três filhos, não tinha a gente. Caralho, morre mais de paz. Já era tido o pai de Luísa, de você? Não, não, esse era da outra parte. Era da parte do pai dele. Era. Mas, rapaz, era ignorância, não era? Esse era o bruto. Ele era amassando o Garrote. Aí, tinha uma carreira de Avelói, assim, naquele do rosto. Aí, decaparia. Aí, o Garrote, quando via, ele virava do meio da carreira e vinha pra trás. Pra que via? Aí, eu disse, você tá vendo qual o cavalo da mulher? Você é o diabo? Tá vendo o diabo ali? Mas, é que era nóis, escondido da frente do Garrote. Sim, faz isso, por uma terra. Fazendo uma imota pro Garrote não passar na carreira de discutir, mano. Vocês são danados, não era? Era, não era pra traquim, de pré-versão a mulher, assim, com essas coisas. Ah, mas nesse tempo você fazia essa traquinagem, o pai de vocês não dava a sua, não? Não dava, não, porque eles se escondiram, escondiram. Ah, se eu soubesse, eles matavam o cacinho. Matavam a filha grande, a marinha. Aí, o velho com o cacinho bom na boca. Teu pai? O velho, a mansão desse Garrote, cultivando o cacinho na boca. Aí, o Garrote, o Garrote, o Carreira, tá aí, pra não passar por lá dentro na cara. Porque você tá escondido e se espantando. Sim. Aí, você tá vendo, ó, o cavalo da mulher, tá, mas me espantando. Se eu tirar só uma vaga de pouco, eu matava a escondendo. Como é que ele fazia com o cacinho? É, 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 é. O que ele fazia com a filha com a tia Duca? E a velho, deve que ele pôr, dá de Oliveira, dá faca, dos Andresas. É da mesma raça de nós. Ah, pois é? Os Andresa é da raça da gente. Os Andresa é da faca de Oliveira, dos Batistas, misturado. Eu ficava ali dentro da faca, deram uns empurrão em pai uma vez. Ui, e tu tem irmão, né, em Oliveira? Tem. Que milicério lá, tu só tem milito uma vez. Tem pé de cago. E ele não se sangra não, chama ele de pé de cago, ui? E tem mais dois de pé de edal. Maricapinha. É, e umas fêmeas. E é bonita danada, pai, subindo de Luiz, olha aqui. É sublinha, né, Luiz? É irmão lá, pai. Umas morenonas bonitas, diferentes, um corpo diferente, um caqueta. Um morenonas bonitas mesmo. A irmã do Luiz? Com outra família ali? Tive um ano que foi morar em Oliveira, aí tudo ele me contava com essas coisas. Aí arrumou essa mulher, essa aqui que te fechia lá. Aí trabalhava, trabalhava falando de Campo Lagoso, forte, estocando o bairro, estocando o campeão de acaso. Aí disse que quando foi lá na quarta-feira, deu vontade de vir cá. Aí tinha um dia pronto, caía na quarta. Aí o velhado beirou, ele disse, não, tá bom. Amanhã é quarta-feira, em feriado, você vai pra cá, do seu martazinho, segunda, da última, segunda. Quando chegou em Oliveira, estava velho com o balcão, essa velho, essa velho, mãe dessas meninas. Aí ele disse, não se preocupe, meu filho, não se preocupe. Você agora que vai assumir tudo, que o velho vai desarmar a rede. Deixa eu ver. A ignorância. Ele se mora até hoje, morreu. Com ciúme. Não, deixou. Ele deixava aqui, por brincadeira. Ele achou que ela estava... Com brincadeira, cara. Com o menino contudo. Como foi que ele falou? Você viu? Você não se preocupe, eu não faço nada com você. Me libera só para eu desarmar essa rede. Enrola essa rede daqui. E você vai assumir ela com o menino contudo. Agora não me assuma não, viu? Entendi. Aí ele teve quantos filhos com ela? Com elas quatro, né, Luiz? Seis, seis, macho, três. É, foi lá em Oliveira, fora a família de casa. É. Era seis. Agora só quando ele desce a rua a mulher, calma. Ele era namorador, não era o pai do Luiz? Era, mas quando desce a rua, me arrudei. Mas o pai de casa não está morando em Oliveira, não. Isso foi para mandar o Brejo lá, ele vai morrer de bebê. Ele peca nele? É, o irmão seu. Deixa eu ver se não desce a rua. É, gosta muito. Mas é Ademir o nome dele. É Ademir. Mas tu se dá bem com ele? Tá, olha aí, cara, é mesmo. O Iéio é decente. Eu vi um lá, não. Ele me apresentou. Fiz um homem, era engraçadinho. Tinha um filho da gente que era engraçado. No final, mandei anjo, ele teve Luiz e meu, assim, de pai, de mãe. De pai, de mãe. Aí, o que encontrou, fez esse mundo de um pocinho, tava no Zé Rocha, com saco nas costas. Aí, lá, vinha um cachorro na estrada. Ele serve de ter feito um jeito de filmar no cachorro. O cachorro, o cachorro, o cachorro aqui doendo. Aí, a rua em cima dele, pegou ele, pegou ele assim, ele pegou os furo. E o cachorro, o cachorro, o cachorro, o cachorro, o cachorro, o cachorro, o cachorro. E o cachorro mora em cima dele? Porque o cachorro mora em cima dele? Ele chegou lá em casa, encargado de sangue. Aí, mãe, disse, Foi isso, mano, é. Foi o cachorro que encontrou lá com a mulher. Dois cachorros da mulher. Porque a mulher, minha, subi, não deu caminho esconderado. Matou os mulheres. O cachorro tiveram. O cachorro levou, não sei quantas injeções no couro da barriga. O cabiterrava, acabou a injeção. Deixava. Vim cinco injeção. Em antigamente, era muito cachorro doido, não era? Nas estradas eram um cachorro. Acabou. Não foi mais. Ele morreu do negócio feio danado. Eu acho que aquilo foi do negócio. Aí é filhadão, gente. Do negócio do cachorro. E aí, Luiz, tá bom? Vai aí. Tá bom? Beleza. Aí é o filhadão, é o vaqueiro aí. É o cachorro, né, Luiz? É o cachorro. Isso é uma abeça ou um cachorro? É uma erva. Boa, olha aí, Luiz. Ô, ô, Silvio, e bicho aí, ego, né, meu irmão? É, boa coisa. Ele tá refletindo, né, Silvio? O campeão faz anos. Ainda tá campeãs das nossas campeãs, Silvio? Vê quantas injeções. É. Agora tem uma coisa, é corta no vídeo toda hora. que essa que vai ser dos homens é pesada. Valeu, Silvio? Olha o bicho bom, ele, ó. É. Boa na ponte lá, não, joelho. Não tem a lua, rapaz, não? Não. Opa. Silvio, tu tá fazendo o quê, Luiz? Que na hora que Silvio chegou, levou mais uma. Ah, que negócio das mordidas do cachorro. Sim, de ti, mané. E agora que ele falava do jeito da gente. Eu coloquei a minha sumir, o capô da mulher que é virado no diabo, mas foi encontrado com outro, Deus sai pra nós. Matou de arroz e tiveram dano na cabeça, mas sim, 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 sim. Ele soltou e voltou pra sair mordendo de novo, ele disse, agora só falta no ar. Matou de arroz e do outro. Agora vinha de Zé Rocha tirando pro dentro, tá? Vinha de pé, né? Vinha de arroz e vento pra estar lá em casa, na boca de noite, tirando sofrimento triste. Pô, abriu aqui. Zé Rocha lá. Aí que esse cachorro morreu, era o pai de... É o tio de vocês, é o outro. Eu de Luiz. E aqueles bichos quando ele tá doido, não tem medo de nada mais não. O que é? Já tá doido, já tá dizendo, né? Luiz, Luiz, tio de vocês, se mané, ele disse, eu quero ver esse condenado no ar, eu não saio do meio. Eu não saio do meio, pode peitar, filho. A pô, não deixou o cachorro peitar dele mesmo. É, é... Tu nunca se desce de cara com um cachorro doido, não, tu? Sabe aquele cachorro lata assim, tu sabe por quê? Porque os ouvidos dele não aguentam, não. A zona do motor desse no ouvido dele é 20 vezes mais do que no ouvido daí. Por isso que eles doem, dizem, né? Se roncar, morrer. Um cachorro doido nunca, nunca desce de cara, não, Adão, tu? Pegou uma raposa de mão. A zona do cachorro aqui. Raposa doido desse também, né? Raposa doido desse também, né? Raposa doido desse também, né? Peguei ele pelo garguela aqui, meio de imposto. E se não cuidar, laça com o cabra, né? É. Porque o cabra de poligueira, ela peca, não. Mas nesse tempo ela não, faz tempo, sei lá, não. Faz mais de hora. Mas a mensagem, eu devia estar em casa. Foi que eu não vi mais de hoje, que vim de hoje e amanhã, se não vim, não vem nunca, né? É. O que o pessoal pediu pra eles dois juntos? Hã? Fazia muito tempo que o Luiz tinha muito aqui. Longe da calavada, boa toda. Ah, meu filho, foi boa demais. Mas só foi rir pra mim. Tu tem a foto no dia aí? Sei lá. Eu quase rir lá. Eu não tenho, não? Sei lá. O meu carvalho... O meu carvalho... O meu carvalho, meu amigo, tudo bem? Lá e vai, lá e vai. Pegou lá no canto, ele se espantou com a pedra, eu dei uma putrucada na via da tripa, nos avouço. E eu desembestada comigo, saiu o carro do leste. Mas a gente não sei quanto eu segurou. E eu quero passar... E eu fico pensando? Eu quero passar a coisa lá. Aí eu digo, ah, quando é nada. Aí eu peguei com o réu dele, na cadeira e tudo, tinha uma puteira assim, eu joguei pra cima. Ele se põe em cima da puteira, eu quase cai do outro lado, eu digo, ah, quando é nada. E o teu? O meu tá lá no céu. Mas não diga o nome, não. O meu carvalho... Como é o nome dele? Não, diga não. Diga não que eu tenho que cortar. O meu carvalho, mas tá quase... Como é o nome dele? Não, diga não, diga não. Diga não, oi. Ele sabe, oi, xe. O Rafa ofereceria até dinheiro pra você o nome desse carvalho, mas não diga não. Oh, oi, tá dizendo a tu? É o nome mais feio que existe. Eu tenho uma pôrda lá. Eu vi. Tu vi. Ali a rua, né? A danada já roçou-se. Essa aí tá morrada, o carro disse que é rumo, né? Acho que eu vou botar aquela danada é que o rumo é. Eu botei essa aí... Tu pediu tua rafa? Eu ia vender. Tinha um carro interessado. Mas o moço lá disse que eu não rendesse, que pediu preferência. E tá ajeitando, andando nela. Parece que ele quer que é que eu dei. Parece que eu vou dar logo a ele, que acaba que é pai de família corno mesmo. É o neto teu? É o neto. Parece que eu vou dar logo a ele, que é o certo. Eu dei um porinho bem bonitinho ao menino da mulher que quiser batido. A bicha já é meia madura, a bicha já é meia madura, né? Agora o manuí ficou e pegou um jeito de um só, né? Só que o meu é mais grosso. Oi, como fala de manhã? Eu cheguei e soldado no menino que fez carreira atrás de eu. Eu digo, eu cheguei lá no menino, que é? Aí chegou, disse, a bicha tem tessura. Eu digo, Deus te abençoe, meu filho. Começa a sentar, mas o menino se forrou, que eu tinha morrido. Eu digo, meu menino, vem de novo do cemitério. Tô rezando gente de novo na rua, meu filho. Diga na sua mãe, viu? Ele se confundiu com o teu tio, foi? Não tem tessura, um menino desse tamanho, na rua, só estava de boteca. Aí eu falei, nem tessura, caiu em mim. Você já põe nem tessura, mesmo, a dita, morrô. Eu te abençoe, meu filho. Isso é razoável. Faz mil, mil anos, tessura morreu, morreu primeiro que tudo, e foi, dos homens. Aqueles tempos, quando vocês eram meninos, era bom, não era? Era as coisas, o tempo bom. Aí passava fome. É, aí vinha a parte da fome, que era ruim, não era? Era. Aí comia toda a qualidade de pão, não era ruim. Era. Eu comi, eu comi farinha de macambilha, chiquichico assado, e cuscuz de macambilha também. Eu comia até a mulher, para morrer de fome. Leite de poica, até o diabo. Leite de poica? De poica. Mãe vendeu o leite de poica. O que não dava a tirar o leite dessa poica? Mãe tirava, nem era de baculim, aí vendeu o baculim, pegava o ovo da poica, e eu digo, rapaz, eu vou tirar o leite dessa poica, para comer o chá de indivíduo. Eu mesmo gostei de comer aquilo. Não tosse bom, não. O leite de poica? Leite da poica, de mãe tirava. Ah, é verdade verdadeira? É verdade, porque depois vamos dizer que nós somos um tríodo e mentira. Porque Luiz contou que o sapo lá mamava tanto na vaga e o bucho estourava. Irmão mesmo, mas sucede. Aí pai trabalhava, ganhava 80 mil reais de semana naquele tempo, para fazer o acelho para não sei quantas pessoas. Aí fizemos um negócio, nós íamos para a comida do gado, vinha carregado com macambira, daquela macambira velha da capa preta que nasce no meio de rio, acho que tem uma massa danada. Agora que é troço que dá trabalho. O povo disse que vamos fazer uma palmaça, aí quem fala que dá muito trabalho. Trabalhar dá bacambira. Nove água, você tem que levar? Ah, vi mais, não. Mas quem lavava em nove água? Não, nove água é maniçoba. Iria senhora. É batata de maniçoba. A poeira faz um comer lá. Não parece, a bacambira não quer se lavar, não. Nove água. É para tirar o veneno. É aço do cianito, não. Aí tirou naquela perna. Um lado e outro, aí ia para o pilão, tomando pilão. Isso aí é na mancambira? Na mancambira. Aí ficava aquela cabeleira dada, eu cabaria, peneirava. Um mesmo dia todo, ia entrar para o lado. Isso aí eu ouvia falar da minha vela. Aí fazia... Pia, pia, quem ele escutava? Torrava. E aí ele fala, ele está escutando um gato, o gato. Era 80 mil reais por semana. As coisas eram limitadas. Aí... Mãe pegava aquela farinha de macambira, misturava com as de bandiocas, que o pai comprava, para ver se não ia mais. E outra hora fazia o cuscuz. Cuscuz de farinha de macambira? Sim. O Luiz, mas tu chegaste a ver se fazendo ou não? Ah, pai, eu estou dizendo a você, que foi em 56. Mãe comprava um quilo de miúdo, aquele só sebo. Ah, aí era uma vida. Aí fazia o cheirinho de mim, fazia a garra do miúdo, só aquele sebo, aquela cifra gota. Nós comia, era mesmo comer queijo. Aquilo era que eu não comia, comia, comia sem peneirar, sem nada, que não tinha por que peneirar, para fazer tirar a mata não. Era feito com tudo. O outro cara bota para o carro, ele nem quer. Não vai terá. O bar do bom, e ele não quer. Outra hora era com rapadura, quando podia comprar uma rapadura? E liga aqueles cafés, Luiz, aqueles cafés pisados em casa, que ficava, virava merda no fundo da quica, que não ficava fêmeas, só em risco. Aí, meu amigo, aí para a comida do bar do país, e a... Quero torcerar de chique em chique, é com o lado da bobo. E vai... Vai cobrindo aí de garrão, cheio de pau, que isso aí é o café de rosto. Para comer um pedacinho assado no bar. Aí, meu amigo... É verdade. Eu comi tanto pendão de macambilha, no oito pendão de macambilha, quase morro. Toda qualidade de troço do mundo, eu comi. Tipo, foi de pau. Começava a carregar pau, o barrancho velho, entrou na qualidade, botar em cima. E foi quebrando macambilha. Fui trabalho com o pessoal Luiz, bacucano, quebrando umas mandioca e macacilha, era um desse tamanho, tava com sujo de um barril. Aquilo é só o remédio. Eu comi tanto mundo, que eu buscava, e dizia, meu amigo, deve morrer. Eu digo, morro nada, vai pisar no macacilha, não mata não. Comia toda a qualidade de troço. Mas tu comia cura? Comia cura. Uma mandioca? E ela estava falando com o facão, de pau, não sei. E era macaxeira, macaxeira. Se cortar ela, é uma mandioca tudo. Tudo? Eu comia tudo. Sendo machucada no caquete, não acende não. Agora se cortar, ela sendo arrancada do braço, assim, e você machucando ela com pau, Mas você, quem estiver ouvindo, não faça isso não, que Adão não tem que levar uma maior onça. Não, eu comia, mas não sentia nada. Ele que me deu até maniçoba no dia que eu vim aqui um dia ali. Eu nem ligava. Deixou um vídeo de ele que me deu até maniçoba. Fogo, aquela bicha com caca com tudo. Aquela bicha da cuia lá, e da cuia lá. Ele botava, pai dizia que ela estava bando e botava fogo. Botava fogo naquela torcida chique-chique. Quando, antes do fogo baixar, a bicha da caca já estava com a mulher que está em cima comendo, aí ficava aquele pau, nós ia... Diz que era um miolinho, era um miolinho que tem o pau. Tem uns que é bom mesmo para o macaxeiro. E tem uns que tem uma baba mesmo. Diz que tem que saber escolher o qual é bom para queimar, né? Agora, e quando o cara pegava um pé de faixão de cadeira daquilo que era igual mesmo, era mesmo uma cadeira. De chique-chique. Era de chique-chique. E o cadeiro de serra, ó, tem uns que também é bom. De serra, de serra. E é? É. Tem uns e outros. Não é tudo isso, não vai ter. De vez em quando eu achava um pé lá no Reduardo. Bom. Ele tem uma massa, uma massa, uma massa seca no meio do... Sei. Aquele veneno de oliveira, ele está com 90, faz 91 agora. A merenda era chique, acho que chique o que ele falou. Chique, é. A merenda é escola naquele tempo. Ele disse até como é que era. E era mais para trás de tu ainda, né, Luiz? 85 anos atrás. O tosso que eu comia muito, Luiz, com açúcar, é o miolo da paima, do tronco de paima, da paima original. É mesmo que eu sei comer com a macacilha. Daquela que dá costumeira. Com açúcar. O miolo dela, aquele... Então, esse tronco aí, esse tronco de gosto aí. Sei. Ela tem o miolo e eu mato neto. Esse aí, tu já fez o teste já ou não? Dessa paima aqui. Mas, ainda, sem ser, olha isso. Esse aí, a que chama forrageira, a que dá fruta de palma. É, aquele cara que faz. Mas hoje, com diabetes, ela não pode fazer mais isso, né? Eu chego com tudo do mundo. Aí, por isso que eu acho que eu fiquei doente. Tu teve doente uns dias atrás, foi? Tive. Tive um problema, mas tô com a morte. Ei, quando eu tenho diabetes, aí veio o cabra não acredita. Erre ou não erre o sintoma dela? É, é. O cabra diz, Adão, agora tem, o diabetes é o seguinte, tem uns mais fracos, agora tem uns mais fracos, tem outros mais fortes. Exatamente. Eu sou dos mais fortes. Eu acho que eu sou também, mas assim, não tem dia que tu tá com o muricimento. Tem um que se enfraquece logo, tem um que se acaba logo. Não tem dia que tu tá com o muricimento, né? Tem, tem. Quando tu vai cultivar, as tuas pernas ficam aqui no mulambo. Fica assim, me achando. É como se você estivesse puxando uma perna de pano, né? É. E eu tenho os começos de diabetes. Aí pronto, aí os muitos dois, né? Fiquei meio, Agora se você se entregar, Luiz, por fazer gosto de diabetes, você morre de repente. Se você for deixar de comer o cometo de, que é pra você deixar, você morre de fome. Luiz deu uma parada de trabalho agora, mas Luiz até uns quatro anos atrás, Luiz já não trabalha danado, ela tirando do raro antes de tudo, é Luiz. Luiz nunca parou, tá parado um pouquinho agora, né Luiz? Porque Luiz já tá, já fez sete e oito anos. Luiz não tá correto aqui, Luiz aqui? Quem é Luiz? Minha irmã, meu pai, meu pai, não vai danar agora, sim. Ela só fala em Luiz. Sim. Mas quando chega aqui, não tem que ir lá. Eu, falando dessa grossura, não tem moto aqui, ela mora onde ela? Esperança. Esperança. Sim. Ela não quer entrar aqui, não quer entrar aqui não? Vem, enquanto ela parha. Não tem que vir, manda-se ligar pra eu, que eu tenho o carro, pegar no carro. Ou nós vim pra aqui, onde que ela tiver, né? O Luiz fala só agora, porque ela não tá. Porque ela, a gente fala pra ela ao vivo, aqui na internet. Irmão, aqui tem internet. Aí, botar outra queda de braço, não? Mas Luiz, você pega a raíla, a mesa, aí, vai quebrar a mesa, se tiver mal coisinha de força, eu ainda tenho. Tô começando agora. Luiz, trouxe um queijo. Mulher, quando tem força, tem força mesmo, né não, Silvio? É. A pessoa não tá doida não. É que Luiz disse, quando tiver, na hora certa, disse que quer ir pra passe, né Luiz? Eu vou pra cá, aqui é um canto, e saudade já tem o começo lá. Já tem? Eu não tô indo ali. Não sabe onde ela não? Não. Lá, procurou uma família boa, pessoa perto da casa, de que Vanito, vou ver, morar primeiro pra cá sim. E é rapaz, sabia não. É. Aí quem é, assim, o representante? Não, não sei quem é não, eu sei que já tem. Tem, já tem, quer dar o nome logo, né Luiz? Chegando lá, se tiver um aí, a gente tá lá, vou lá pra cá. E é, tá tranquilo, Luiz, 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 vai com esse pensamento. A gente também é responsável. Mais responsável do que Luiz tem não, tem Adão? Dá, mas não sei. Luiz, eu acabo que não liga com nada, Luiz. Tá ele tanto feito, tanto faz. A bicha velha tá rabia, Luiz, você tá liso, eu digo, pro quê? Tu tá o quê? Liso. Eu quero beber as brecas, eu não, eu não tenho esse negócio comigo não. Eu digo, você dá a molesta dos cachorros e não é mais responsável que ele. Traga aí um neto de neto, essa cascada, velho. Luiz é bem denado. Vamos lá na casa velha, pra nós se embora. Tá vendo? que nós vamos pegar o remédio. Olha esses 15 de ouro, Vem, vem. E aí, eu e tudo aleijado. A dois aleijados nunca me... A pergadura dura é, é, vamos fazendo. Deixa eu pegar aqui o forte, e aí, é, dois aleijados. Eita. Olha essa que foi a minha. Aí não, esse aqui é boa. Vai pra essa agora ou foi assim? Foi. Foi essa cara que eu dei mão de carro. Já tá usando, né? Tem um caga-fogo no meu, e a paz cega. Olha aí, do leitado. Eu disse, é você não se zanga não, não. Não, pode dizer. Vai puxar pra 20 anos. Vem, vai tá com o lado de carro, aí a gente tá. Não é mais novo, não. É não, é uma pessoa deslizada. Mas diga aí, uma sua sugestão. É de 18 para diante. É, é isso mesmo. Olha, eu disse 20, né, não goia assim, né? Quando iguaia, os buraquinhos dos dentes, embaixo é nove anos, não tem pra onde ir. Aí ficam os de cima, de pré. É, é demais. Aí fica os de cima. Quando iguaia, iguaia os de cima, é nove, nove dezoito, não tem pra onde ir. Pui, mas não tem como mostrar aqui pro povo ver, que eles vão querer ver. Ah, mas isso não ensina ninguém, não. Mas se enra, O que se sabe, não se ensina. Mas isso é bom com os cabalados. Não, é os dentes de baixo, que é furadinho. Abra aqui a boca, senhor. Quando eles iguaia, se furadinho, aí ficam os de cima. Os de cima, iguaia também, é nove, nove dezoito, aí vai trabalhar pra onde ir. É, é isso aí. Vamos plantar, viu? Depois dê a boca, botou um saco de nada e a água não entra ali, né? É, botar erosão, né, senhor? É, aí vocês foram? Vamos pegar o boi ontem, ontem ontem. É, pegaram? Pera aí. Aí é cachorro? É cachorro, cachorro. Aí acha mais fácil, né? Acha mais fácil, ligeiro. Tem um sapo, a gente tá pro sapo, mas cai de não aí, sapo. Sapo agora? Eu ligo pra tu. Pra tu liga, se quer ver o dono da propriedade, não deixa, mas não se enterra, É não ali, nas capoeiras de compartilho. Mas é particular o ciclo? Particular, o cabalado é testado. Aí pronto, eu falo com ele, eu venho na hora. Vê isso aí, eu falo e eu venho. Eu vou saber, se vai pegar sapo, tá com ele. A senhora já terminou a visita aqui em seu Adão, o primo de Luiz. Epa, rapaz. Agora vamos simbora. E a moto tá com a cela do sol? Não, mas deixa esfriar. Tenho medo não que o senhor fez junto, se pede do roçado, não correr assim. Só se o rei morrer. Valeu, Adão. Até outro dia, viu? Tá bom, foi o rei morrer. Obrigado, o rei foi igualmente. Aí o rei veio. Obrigado, fico todos com Deus. Vamos ler a Bíblia, gente, que é muito importante. Ó, gente, aqui é o burreiro da rifa, viu? É 20 reais que eu tô no pensamento de construir uma casa aqui no sítio. Eu fiz a rifa de 20 reais o bilhete, viu? Aí quem quiser, eu vou botar o zapo de vidro e aí vocês falam com ele. Quem não sabe, comprar, né? Diretamente pelo link. Ele vai mostrando a vocês, viu? E eu, quando eu sempre puder, ele tá fazendo a lista pra mim. Aí eu faço um vídeo junto, ó, agradeço as pessoas que comprou, aí de outras pessoas compram, eu agradeço lá no outro vídeo e assim vai. E é 20 reais o bilhete, viu? E se quiser comprar mais burreiro, eu tenho, viu? Sim, quem não tiver, quem mora longe e não tiver como comprar um burreiro, eu pago 1.500 no burreiro, viu? Vocês podem ver, esse troço do pescoço, isso é uma dos cachorros, que vem sangraíno ligeiro, aí eu coloco de dia, coloco direto, mas quando é de dia, os cachorros no rassado vem e pega, sabe? Aí pega nas gargantas, aí mata ligeiro demais, já perdi muito animal aqui. Aí botando assim, eles vão, mordem, não gostam, e vão pra casa. Aí, bem direitinho aí, Aí, já vende um bocado de bilhete, aí todo vídeo que eu fizer, toda semana eu mudo, viu? que eles aumentam muito rápido. Aí vou colocando os índios, viu? Dele. Aí da cor de chocolate, ó, quase, ficando assim, quase, por exemplo, pra preto. Dentro de leite. E se inscrever no canal de Jota, aí sertão em cultura. Aí você vai no canal dele, lá tem burreiro grande, maior do que esse, menor, de todo jeito. E esse daqui vem de lá. No canal dele tem aquele vídeo de Eduardo Coelho, o filho do homem que desenvolveu essa raça aqui, viu? Lá em Dormentes, Pernambuco. Tá, e se quiser mais pra comprar, eu tenho, viu? Tá ali, ó. Esse preto é 1400, ó, bem novinho. Esse aqui, ó, 1300, esse tá vendido. É da mesma idade daquele ali. Eles têm o mesmo tamanho, mais ou menos, o mesmo peso. a gente tem que amarrer ali e ele não sai de perto um do outro, não. E aqui os outros pra vender também, viu? Esse, esse, esse primeiro aqui que eu tô botando com o dedo, 1300, esse 1200 e aquele lá, 1300. Meu zap é 99888681, falar com o DIN Universo. E o código da Paraíba é 83. Tchau e obrigado. Fiquem todos com Deus. Se inscrevam no canal DIN Universo, deixa o like e compartilhe, viu? Fiquem todos com Jesus Cristo.